Pesquisa mostra que a Mercedes-Benz é a marca de caminhões mais querida do Brasil. Notícia para comemorar, não é mesmo? Olha só! Segundo o levantamento da pesquisa Marca Mais 2020, a Mercedes-Benz é a marca de caminhão mais querida do Brasil. Esta é a sexta edição da pesquisa que, pela primeira vez, incluiu a categoria caminhões e contou com a participação de aproximadamente 12 mil pessoas de várias regiões do país. Além de vencer em todas as regiões, a marca Mercedes-Benz também foi a ganhadora no estado de São Paulo, único com avaliação individual nesse levantamento. A Mercedes-Benz comemorou o resultado do levantamento, que mostra a presença da marca na vida de muitas pessoas, independentemente da região do país onde elas estejam. Isso só é possível, segundo a Mercedes-Benz, porque a empresa tem os seus revendedores espalhados por todo o Brasil, prestando um bom serviço. O resultado da pesquisa para a empresa serve de estímulo para seguir trabalhando para encantar e cativar, cada vez mais, os transportadores, motoristas e admiradores. Todo esse trabalho da Mercedes-Benz tem foco num ecossistema de transporte responsável, voltado à segurança, economia no consumo de combustível e sustentabilidade ambiental. Em 2020, a análise da pesquisa Marca Mais foi gerada a partir de cerca de 11.700 questionários. As entrevistas foram realizadas de forma online com brasileiros de todo o país. Responderam pessoas das classes sociais A, B e C de diversas faixas etárias. O estudo contempla 31 categorias avaliadas nacionalmente e no estado de São Paulo. As entrevistas e o processamento estatísticos foram realizados entre janeiro e abril. Música 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 Música